A ideia de escrever O Menino e a Flor foi surgindo muito cedo, acho que da observação de muitas histórias de dor de meninos e de meninas também, que eram impedidos de ser quem eles eram na sua essência. Mas assim, ver a dor dos meninos que tinham uma sensibilidade, que gostavam de arte, que gostavam de música e de dançar, e eram confrontados por pais que acreditavam que aquilo não era coisa de menino, que menino não podia demonstrar sensibilidade nem um apreço por arte, que aquilo era coisa só para menina. E eu ficava me perguntando, mas quem foi que disse que menino não pode gostar de dançar, de arte, de música? Quem foi que disse que menina não pode gostar de brincar de carrinho, de jogar futebol? E aquilo sempre me incomodou muito. E ao longo da minha vida, eu fui percebendo e conhecendo pessoas com histórias, assim, muito semelhantes, de muita dor e muita tristeza, impedidos desde a infância, de ser quem eles eram, de gostar do que eles gostavam. E isso causava, assim, uma tristeza neles, uma dor profunda em mim também. E aí eu escrevi essa história pensando justamente nesses meninos e meninas que foram privados na infância, né? De ser quem eles queriam ser, de fazer o que eles queriam fazer. O que eles queriam ser, de fazer o que eles queriam fazer.